A notícia traz a história de agentes das nossas regiões. Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Estamos aqui na Nacional número 13. O PSD organizou na Rua Brito Cabelo, em Desios. Ao que tudo indica, eram quatro as pessoas que estavam no interior. A informação quer serial e verdadeira. Todos os dias, aqui na Regiões TV, o Jornal Regional.